E a polícia civil prendeu em flagrante uma mulher de 24 anos suspeita de cometer maus tratos contra um animal doméstico. A prisão aconteceu hoje na cidade de Peçanha. As investigações começaram após o Ministério Público receberam a denúncia do crime cometido contra um cão. No local foi constatado a situação irregular do animal e a insalubridade do ambiente que vivia. A equipe verificou que o cão habitava em um local com muito entulho e grande quantidade de fezes. O cão estava faminto, sem as vacinas desde 2018 e sem os devidos cuidados de higiene. A médica veterinária do município foi acionada para acompanhar os trabalhos. A suspeita foi conduzida para a delegacia e em seguida ao sistema prisional. O animal foi encaminhado ao canil municipal.